Oh Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Toma, 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 toma Uma só botada catucada violenta Nessa, nessa foguenta Catucatucatucada violenta Soca, 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 soca Soca, 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 soca Nós não é papai anjo, mas nós curte o G18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então baixa quando eu vou por cima Soca quando eu vou pro baixo Ela vai fazer o cozinho de charela Ela vai fazer o cozinho de charela Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Toma, 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 toma a sabotada, catucada violenta Nessa, nessa foguenta, catucatucada violenta Soca, 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 soca Nós não é papai anjo, mas nós curte o G18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então baixa quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Baixa quando eu vou pro cima Soca quando eu vou pro baixo, caralho Ela vai fazer o close e o adicionar 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 Eu vou pro baixo, caralho Ela vai fazer o close e o adicionar A CIDADE NO BRASIL